O que é o companheiro? Tinha tanta gente que não era brincadeira Tinha gente boa, mas também tinha tranqueira Ele arrasta a pé, um bailão bom pra danar Foi quando o seu mané o tropeitário lá no bar Que esse companheiro está na hora de fechar E eu me lembrei que eu já não tinha um tostão Manuel disse, limpa tudo com banheiro Já que vocês não tem dinheiro Limpa esse boteco lá nesse buleiro Limpa tudo com banheiro Limpa tudo com banheiro Já que vocês não tem dinheiro Limpa esse boteco lá nesse buleiro Limpa tudo com banheiro Lavei os meus banheiros e os copos e enxuguei Ai meu Deus, que frio eu enfiei Eu só queria era saber E horas que aquilo ia acabar Olha o parlado e meu amigo nos covou Enquanto o seu mané segurava um três oitão E é repetido o prejuízo Hoje eu não vou levar Eu tava tão cansado que era coisa no outro mundo Ai meu Deus, como é bom cê paga o mundo Só de raiva eu vou deixar minha casa um mês sem limpar Manuel disse, limpa tudo com banheiro Já que vocês não tem dinheiro Limpa esse boteco lá nesse buleiro Limpa tudo com banheiro Limpa tudo com banheiro Já que vocês não tem dinheiro Limpa esse boteco lá nesse buleiro Limpa tudo com banheiro Galera, obrigado pela presença de cada um de vocês Já era madrugada e o serviço está feito Eu e meu amigo deixamos tudo do jeito Foi quando um ladrão entrou no boteco do seu Manuel De simons ao alto, todo mundo pra cozinha Mas eu e meu amigo se escondendo atrás de um padre Quando ele saiu A cadeira dele eu quebrei Antes caloteiro e agora um montreguês Aqui nesse boteco eu sou tratado como um rei Mas com uma diferença Nós não precisamos mais pagar Tá bora, amor, vai! Manuel disse, toma todas com banheiro Nem precisa de dinheiro Salvar meu boteco, livrar meu dinheiro Toma todas com banheiro Toma todas com banheiro Nem precisa de dinheiro Salvar meu boteco, livrar meu dinheiro Toma todas com banheiro Yeah! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.